E é uma casa portuguesa com certeza, com certeza é uma casa portuguesa Olha só, hoje foi dia de plantar as minhas mudinhas que eu ganhei, né amor? Aham Muitas mudinhas, né filho? Sim Olha só aí pai Muitas mudinhas de cactos De cactos, que o meu favorito cacto Qual que é filho? Foi esse e esse aqui lá que está na escadinha já Já está na escadinha? Ele precisa de sol, um pouco de sombra e um pouco de água O Davi já está especialista nas suculentas, nos cactos também Olha aí Isso é cacto ou é suculento? Olha o que ele plantou aqui É suculento, é cacto e é isso aqui, né amor? Isso é cacto Pequena, na verdade eu não sei se o cacto também é uma suculenta Pode ser que seja, né? Eu acho que é Os amigos que sabem aí, respondam aí nos comentários Mas cacto é suculento, se você cortar no meio dele vai ter uma cheia de água dentro dele Viu? Cacto é suculento Viu? O Davi já respondeu Já, já respondeu Olha aí, quantos mudinhas? Falta dois, dois bandinhos Eu vou ter que comprar mais dois vasinhos Um, dois, três vasinhos Porque essa daqui, ó Eu tive que improvisar assim, por enquanto Olha que linda é essa pequena Linda, né? Eu tive que improvisar ela assim Mas tem aqui que faltou um vasinho Agora tarde eu acho que eu vou lá comprar vaso Mas eu vou ter que achar algum lugar para plantar agora Ah, meu Deus, essa aqui é bem mini, amor Olha só Olha só Bem miudinha, né? Bem delicada, olha só Muita coisinha dela dá só Dá só daquele Dá só da ali Que caiu? É, que caiu Olha o que caiu Olha o que caiu Caiu Meu Deus do céu Dá pra sementear isso tudo Dá pra sementear tudo? Dá, dá De tirar a sementinha, né, filho? Dá pra sementear Então tá bom Essa daqui é bem, bem sensível, né? Bora lá pra mais atividade Fazer uma prateleira pra pequena E aqui vamos mostrar pros amigos também Aqui, ó Que que é isso? Aqui vai sair duas casas de passarinho O seu Miranda também vai fazer Só não sei quando Uma casa de passarinho miúda Ou uma casa de passarinho grande, né? Que legal Mãe, isso daí é uma cabaça, né? Uma cabaça Uma cabaça? Uma cabaça ou cabecinha? Cabaça ou cabecinha? Cabaça O Davi tá sabendo mais do que a mãe, viu? Cabaça Ah, eles chamam de cabaça ou cabecinha aqui, hein, filho? É, cabaça é Cabaça é o grande cabecinha Eles chamam de essa aqui É isso aí, ó E ela é cheia de semente por dentro Mas como ela já tá muito tempo lá Ela vai poder ser a semente E ela vai ficar murchada tanto E aí, isso, moída Ó, mas essa aqui ainda tem E se a gente plantar, será que dá? Dá Dá muito Vamos plantar? Sim Pra ter cabaco, gente? E essa parte E essa daqui é muito E isso daqui tá ó, que é muito gostoso É gostoso? É Agora já não sei Agora, agora Quando ela tá madura Quando ela tá madurinha Não, isso daí é uma delícia Ai, não sei disso É Já não está sendo que eu acho que a semente tá seca Mas a semente tá seca já tá Já tá Já tá seca Essa já não tem nada O pior é nós estarmos rindo E ele tá com a razão Que dá pra comer mesmo Ó, a pequena É uma casa portuguesa Com certeza Com certeza É uma casa portuguesa E E A prateleira Eu vou fazer com aquelas madeiras Que eu tinha do asfalho Sim, sim Pode ser Sim, né Já reaproveitar Vou aproveitar Que ela Solveu o local Uma parede Aqueles 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 Então não pode bater Se não quebrar, né Tranquilo, né As camadasas podem dar Dez Elas podem dar média Grande Ao pequena Ah Média é só assim Grande Não dá pra nós três Grande Só dá pra nós dois Só dá pra mim Grande é muito grande, né Enquanto eles estão plantando lá As suculentas E os cactos Eu estou aqui Fazendo uma plantaçãozinha nova Preparei um canteirinho Pra plantar uns pés de couve E aqui Plantei já uns pés de alface Tá aí bonitinho Os pés de alface E lá tá a nossa cebola Davi chegou aí pra ajudar Na plantação da couve Ali estão as mudinhas, né Filho Tá bom Tá certo E tá aí pessoal Tá quase pronto o canteiro Pra plantar as couve O canteiro pequeno Eu quero preparar ainda mais Aquele pedaço ali Pra plantar mais pra lá ainda Mas eu tinha só umas poucas mudas E fiz esse pequeno hoje aí Até porque hoje é domingo E agora daqui a pouco Eu não sei pra almoçar fora Porque a família Miranda Também tem que ter um momento de descanso Então nós vamos almoçar fora E vamos dar uma passeada aí Com o Davi e com a pequena Eu tinha só essas mudinhas aí de couve São duas, quatro, seis, oito Você vê Fiz um canteiro pequenininho Mas vai bastante muda Depois o pai vê O Davi também tá querendo gravar vídeo Já pro YouTube, né filho Vamos montar um canal pra você, filho Miúdo Davi Né filho Vamos pra outras mudinhas ali Pra terminar esse canteiro E aí temos mais um canteirinho de couve Domingo é dia de passeio Da família Miranda Estamos aqui em Aveiro Olha os barquinhos aí Vamos almoçar Aqui num restaurante que tem aqui em Aveiro E aí descobrimos que tem uma feirinha aí Tá acontecendo uma feira aqui no centro de Aveiro Olha a feirinha Acho muito lindo a ver esses canais aqui Aveiro é conhecida como a Veneza Portuguesa Em função desses canais Tá vindo Tá chegando, né pequena Tem mais um vindo lá atrás Meu, é lindo aqui, né amor? A Aveiro é muito linda Olha o barquinho Olha o barquinho Olha o barquinho Olha o barquinho Mais dois Esse passeio a gente não fez ainda, né pequena? Ainda não, né amor? Temos que fazer Vamos fazer mais um verão, né amor? Coitada das orenhas, né? Mas hoje até que tá gostoso, né? Tá muito frio É, tá um ventinho assim, né? Aqui o sol já... O sol já está sumindo, né? O sol desapareceu É muito lindo, né? A Aveiro é lindo Eu sempre quis ir pra Veneza Nós não fomos ainda Mas... Aqui nós temos a Veneza Portuguesa Eles vão explicando, né? Sobre a história da região Tudo nesse passeio São alguns quilômetros de canal Aqui em Aveiro Muito lindo Lá vem outro E o dia todo assim, ó Sim Isso aí, pessoal Só pra vocês Conhecerem um pouco aqui dos Moliceiros Esses são os barcos moliceiros Aqui da Ria de Aveiro E a Ria de Aveiro E a Ria de Aveiro